Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Wallace Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Alan Wake 2, detonado 100% platina. Mas antes, eu gostaria de deixar meus agradecimentos aos novos contribuintes do canal. Muito obrigado, Beto PSX, Flamenguista, Diogo Barros da Silva, Luiz Felipe Vasconcelos Ximenes e Clayton Lopes Santos. Galera, valeuzaço mesmo pela grande ajuda que vocês estão me dando. Agradeço de coração por ajudar a mim e ao canal, valeuzaço mesmo. E vamos continuar de onde paramos, já interagindo aqui com essa máquina de escrever. Vou cortar essa cutscene e agora a gente vai passar para uma das minhas partes preferidas do jogo. Vamos ficar aqui na frente dessa TV e esperar até poder interagir com ela. Demora um pouquinho. Together com a nossa casa, a divina Oh God Without Guard, nós temos criado algo muito especial. A música é chamada Herald of Darkness, mas eu gostaria de chamar esse próximo segmento a história da jornada de Alan Wake, a musical. Beleza, podemos interagir com a TV. Vou cortar essa cutscenezinha. Ela é bem curtinha, mas mesmo assim eu vou cortar. Certo. Agora vamos por enquanto só ficar parados. Já vou andando para frente. Vai abrir uma passagem. Vamos até ela. Daí a gente sobe essa escada aqui. Vou olhar um pouquinho para cima. Só esperar abrir uma passagem aqui. Beleza. Já vou começar a correr. Vamos subir essa escadinha. Virando para a direita. Chegando aqui agora é só esperar. Já vou olhar aqui para a direita que vai ser onde vai liberar o caminho. Temos que esperar um pouco. O caminho vai se liberando. Só esperar liberar por completo. Tchau. Certo, já vamos indo pra frente. Virar aqui pra direita pra descer essa escada. Daí a gente segue aqui pela esquerda. O pote aqui é muito legal. Daí a gente vira pra esquerda de novo pra descer essa outra escada aqui. Já vamos virando pra esquerda na direção de uma TV, que é essa daqui. Vamos interagir com ela segurando o X. Beleza, agora a gente pega essa lanterna mágica aqui. Daí a gente vai pra frente. Já curvando aqui pra esquerda. Vamos subir essa escada de mão. Daí a gente vem aqui pra esquerda, até a ponta. Aqui a gente segura a X. Vamos descer essa escada de mão por aqui. Daí a gente vai descer essa outra escada aqui, ó. E ir reto. Por enquanto tá escuro mesmo, é normal. Vamos só descer toda essa escadaria. Já curvando aqui pra esquerda. Daí a gente vira aqui pra direita. Agora a gente vai na direção daquela seta acesa ali, ó. Teremos que seguir todas essas setas acesas. Ela vai nos fazer dar voltas e é normal. É necessário pra prosseguir. Aqui está a outra seta. A próxima tá logo ali atrás do carro. Ó, elas vão se acendendo. Só segui-las. Chegando aqui nessa barraquinha de cachorro quente, vamos segurar a X. Daí a gente vira aqui pra esquerda, na direção de um carro. Daí aqui na frente dessa outra barraquinha, vamos segurar a X de novo. E agora interagir com essa TV aqui, ó. Só segurar a X nela. Beleza. Aqui a gente vai ter que esperar avulsar um pouquinho pra frente. Olhando um pouco pra cima. Um pouco pra cima. Beleza. Agora vamos vir por aqui. Abrir o portãozinho. Subir essa escada de mão. E agora vamos pegar a pistola sinalizadora, que tá logo aqui, ó. E vamos ganhar um troféu por isso. Aí está o troféu por encontrar a pistola sinalizadora. Beleza. Agora vamos vir pra cá, que vai abrir uma passagem. E teremos inimigos. Eu vou ignorar a maioria dos inimigos. Não tem problema apanhar. Vou descer essa escadinha aqui da esquerda. Claro que os inimigos vão nos acertar. Se vocês quiserem, podem eliminar. Mas esses aqui eu não vou eliminá-los. Não vou gastar minha pistolinha aqui. Ó, eles ficam tacando machadinhos na gente. E eu também não vou pegar essas caixas de suprimentos. Porque isso atrasa bastante a gente. E a gente mais gasta do que pega. Vou acender a lanterna. Tentar esquivar desse inimigo aqui. Boa. Consegui fugir dele. Agora é só subir essas escadinhas. E vamos interagir com essa televisãozinha aqui, ó. Só segurar X. Vou cortar essa cutscene assim que der. Beleza. Agora a gente vai passar por essa porta aqui, ó. E vamos vir pra essa posição aqui, ó. Pra sincronizar esse eco. Vou só esperar um pouco. Agora a gente vai subir essa escada. E vamos lá. Daí a gente vai interagir com esse quadro aqui, ó. Vamos mudar o cenário. Vamos clicar nessa foto. E agora clicar aqui em final da música. Vamos interagir com essa TV. Vou cortar essa cutscene assim que der. Demora um pouquinho também. Isso aqui eu só vou cortar por causa dos direitos autorais. Não sei se vai dar. Então é melhor evitar porque é um clipezinho muito legal. Aí já dá pra cortar. Beleza. Agora vamos descer essa escada. Já seguindo aqui pela esquerda. Vamos passar pelo faxineiro. E aqui a gente vai concluir o capítulo. Vamos ganhar um troféu por isso. Aí está o troféu. Por concluir o capítulo, cantamos. Muito bom esse capítulo. Agora a gente aperta X pra continuar. Vou apertar triângulo. Daí eu vou colocar essa pistola aqui, ó. Em espaço rápido. Aqui em cima da pistola comum. Beleza. Agora vamos seguir pra cá. Já virando pra direita. Vamos atender este telefone aqui. Vou cortar a cutscene. Daí a gente vai vir aqui pra esquerda e passar por essa calçada pra pegar mais um coletável. Já vou acender a lanterna. Só vamos reto por enquanto. Já vou atravessar essa rua aqui. E ir na direção daquele hotel ali, ó. Teremos que entrar nele e atravessá-lo. Só passar pelas portas dele, correndo reto. Daí a gente vai até o meio da rua. Já virando pra direita. E é ali que está nosso coletável, que é aquela TV. Chegando perto dela, vamos apertar o lado esquerdo do Toach. Vira até o símbolo da TV. E ali está o nosso coletável. É a jornada do escritor número 4. Daí a gente vem aqui por este beco. Virando aqui pra esquerda. E agora aqui pela direita. Vou cortar essa cutscene. Vamos direto e reto por enquanto. E entrar por essa porta aqui, ó. Onde está escrito Myroar's Peak Bar. Eu acho que é Myroar, né? Ou seria Mirror. Vamos descer essa escada. Passar por essa porta. Já curvando aqui pra esquerda. Pra descer por essa escada de mão. Daí a gente vira aqui pra esquerda. Vamos subir por essa escada. Virar aqui pra esquerda. Já segurando o X. Daí a gente vem aqui pra esquerda. Vamos passar aqui por debaixo. Virar pra direita. Já vou selecionar aqui, ó. A granada de atordoamento. Deixei equipada. Vamos subir essa escada. Passar por essa outra escada aqui. Por enquanto eu vou ignorar estes inimigos. Daí chegando aqui, ó. Vamos jogar essa granada no meio daquela porta ali, ó. Pra destruir a barreira. Bom, agora vamos só correr pra frente. Pra não ser atacado pelos inimigos. Alguns deles vão nos seguir. Só sair correndo que a gente consegue evitá-los facilmente. Subindo essa escada aqui. Vamos virar pra esquerda. E passar aqui por debaixo. Daí a gente vai pegar isso aqui, ó. Suprimentos. Só não vou pegar a cura. Beleza. Agora vamos virar aqui pra direita. E aqui vai ter palavras do poder. Bem nesse cantinho. Só apontar a lanterna bem pro meio. Boa. Vamos apertar touch. Vou opar. Esse aqui, palavras de ajuda. E esse aqui, portador da tocha. Boa. Daí a gente vai vir pra cá, ó. E entrar nessa salinha de descanso. Se vocês quiserem, podem salvar. Daí, aqui ao lado, tem recursos. Não vou pegar essa cura. Vamos sair dessa salinha. Já subindo essa escada aqui, ó. Pode aparecer inimigos se vocês demorarem nessa área. Vamos apenas apontar a lanterna pra essa sombra aqui, pra ela sair. Saiu. Agora vamos subir por essa escada de mão. Daí, aqui à direita vai ter mais uma palavra do poder. Só vir pra esse cantinho aqui. Apontar a lanterna bem pro meio. Só mirar bem no centro. Beleza. Vamos apertar touch. E o par. Palavras de lâmpada. Vou opar esse aqui mesmo, de cara no farol. Beleza. Daí, a gente vem aqui pra esquerda. Vamos descer por essa escada aqui desse cantinho. No finalzinho dela tem suprimentos aqui nessa caixa. Vou pegar o que tem aqui. Daí, a gente vem aqui pra trás. Passa por detrás dessa escada aqui, ó. Ou melhor, por debaixo. E aqui vai ter mais uma palavra do poder. Logo ali, ó. Vamos só mirar pro centro. Boa. Vou apertar touch. E o par. Palavras de arma. Vou opar esse aqui. Espaço pessoal. Beleza. Daí, a gente vai voltar pelo mesmo caminho. Daí, a gente vai vir aqui pra esquerda. E descer por essa escada de mão. Agora, vamos entrar nessa salinha aqui. Não precisa falar com esse cara. É só pegar este mapa. Peguei o mapa. Vamos sair da salinha. Já virando aqui pra esquerda. Agora, rapidamente, a gente vai subir essa escada aqui antes de ser atacado pelas sombras. Elas demoram um pouquinho, então dá pra evitá-la facilmente. Daí, a gente vira aqui pra esquerda. Sobe essa escada de mão. Agora, vamos passar por essa porta semi-aberta. E teremos que fazer um procedimento pra avançar. Passando dessa próxima porta aqui, vamos virar pra essa luz à esquerda e segurar X. Agora, vamos voltar pela mesma porta. Passando dessa porta aqui, já vamos virar pra trás e também segurar X. Com isso, a gente consegue liberar um caminho. Vamos passar por ela de volta. E descer essa escada. Por enquanto, eu vou evitar essa sombra que vai estar aqui à esquerda. Vamos só seguir pra cá. Virar aqui pra direita e seguir o fluxo desse tapete vermelho. Curvando aqui pra esquerda. Chegando nessa área, virando pra essa porta aqui, vamos segurar X. Boa. Vamos entrar por aqui. E aqui dentro, vamos segurar X de novo. Certo. Agora, vamos pegar essa arma. É um pouco bugada pra pegá-la. E aí, está o troféu por encontrar todas as armas de ambos os personagens. Aí, eu vou apertar triângulo. Vir nessa arma. Espaço rápido e vou colocá-la aqui embaixo. Beleza. Daí, aqui tem suprimentos. Vamos abrir essa caixa. Olhar bem pra dentro dela. Vou pegar tudo que tem aqui. Daí, também tem aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar. Beleza. Agora, vamos sair deste lugar. Só segurar X nessa porta. E teremos inimigos agora. Tomem cuidado, que eles são bem chatos. Já vamos virar pra essa luz aqui. Segurar X de novo. Daí, a gente vai subir essa escadaria aqui, ó. E é nisso que o inimigo vai aparecer. Ele é muito chato. Já vamos virar pra ele. Queimar a barreira dele assim que ele aparecer. E eliminá-lo. Boa. Agora, a gente vai vir pra cá, ó. Pra eliminar outro inimigo que vai aparecer. Só esperar. Ele demora um pouco. Vamos avançar só um pouquinho pra ele aparecer. Ó, apareceu. Daí, eu vou voltar. Já mirar pra cá. Quebrar a barreira dele. E eliminá-lo. Boa. Vou recarregar a arma. Voltar pra cá. E tem suprimentos aqui, ó. Deixa eu ver o que dá pra pegar. Não dá mais pra pegar baterias. Beleza. Agora vamos sair daqui. Seguir aqui pela esquerda. Agora seguir esse tapete vermelho. E nessa porta aqui, a gente vai colocar uma senha. E a senha é 25501. Boa. Conseguimos. Daí, a gente passa pela porta. Vira aqui pra direita. Abrindo essa porta aqui, vamos virar pra esquerda. Passar por essa porta. E agora ir pra aquela porta à frente. Vamos apertar X. E utilizar a chave do quarto 665. Daí, a gente vai interagir com isso aqui. É o projetor. Vamos vir pra essa imagem aqui. E interagir com ela. Vou cortar essa cutscene. Agora vamos voltar pela mesma porta. Seguir aqui pela direita. E agora virar pra cá pra sincronizar um eco. Só esperar um pouco. Já estamos posicionados. Boa. Sincronizamos o eco. Agora vamos pra aquela porta ali. Só dar essa voltinha aqui, ó. E ficar na frente dela. Vai esperar ela abrir. Isso é um elevador. Demora um pouquinho mesmo. Beleza. Beleza. Chegamos. Agora vamos vir pra cá. Pra essa porta aqui à frente. Virar pra direita. E pegar este mapa aqui, ó. Daí, quando a gente vira pra direita, a gente vai sincronizar mais um eco que vai aparecer aqui. Só esperar. Agora é só esperar o elemento de enredo aparecer. Vai aparecer no cantinho da tela. E é necessário esse elemento pra avançar na história. Não avancem sem isso. Ali está o elemento. Apareceu pra mim. Agora vamos sair dessa salinha. Virando aqui pra esquerda. Teremos um inimigo aqui perto. Só virar aqui pra esquerda, ó. Vamos quebrar a barreira dele. Eliminá-lo. Vou recarregar a arma. Trocar a pilha segurando bolinha. E esperar o próximo inimigo chegar. Ali está ele. Só quebrar a barreira. E eliminá-lo. Boa. Agora vamos vir pra cá, ó. Pra essa porta. Aqui é uma sala de descanso. E vamos vir pra caixa de sapato. Vou guardar a cura. Essa outra aqui também. Daí eu vou guardar também essa granada. E por enquanto é só isso. Daí a gente vai salvar o jogo com o triângulo. Vou salvar aqui. Salvamento manual. Só esperar um pouquinho pra não correr o risco de bugar. Beleza. Vou trocar pra pistola. Daí a gente vai sair deste quartinho. Já virando aqui pra direita. Agora vamos virar aqui pra esquerda. E nesse tapete vermelho. Vamos apertar o botão touch. Clicar nessa foto. E clicar aqui em ritual pré-espetáculo. O cenário vai mudar. Daí a gente vai pegar essa chave que está aqui em cima. Pegamos. Agora vamos seguir por aqui. Curvando pra esquerda. E vamos utilizar essa chave nessa porta. Só escolher chave do quarto 104. Entrando nesse quarto vamos virar pra esquerda. Entrar neste quartinho aqui ó. Ou melhor, neste banheiro. E dar essa volta aqui pra aparecer num outro quarto. Beleza. Dá pra salvar o jogo aqui também. Daí a gente vai sair por essa porta. Vai aparecer um inimigo. Vamos quebrar a barreira dele. E eliminá-lo. Boa. Daí essa porta aqui às vezes se abre sozinha. Tomem cuidado. Vamos pegar o sinalizador antes. Passar por essa porta aqui. E acender o sinalizador. Vou ficar aqui no meio ó. Daí a gente pega a pistola. E vamos eliminar os três inimigos que estão aqui. Tem mais um. Boa. Eliminamos todos os inimigos. Daí a gente vai entrar aqui neste banheiro. E agora entrar aqui nesse box. Pegar essa caixa. Vou pegar tudo menos a cura. Beleza. Daí a gente vai sair deste banheiro. Virando aqui pra esquerda. Tem essa caixa aqui ó. Que pode vir recursos. Não vou querer cura. Daí saindo desse quartinho. A gente vai virar aqui pra esquerda. Por essa porta. Vamos vir pra cá. Quebrar essa madeira aqui ó. Dando pelo menos uns dois tiros. Agora a gente passa aqui por debaixo. E aqui vai ter uma palavra do poder. Só mirar com a lanterna no centro. Boa. Daí a gente aperta touch. Vou vir aqui em palavras de guerra. E aqui em break. Beleza. Daí a gente vai sair deste lugar. Aqui tem chance de aparecer um inimigo. Não apareceu pra mim. Saindo dessa porta. Vamos reto. E entrar neste quarto aqui ó. 219. Aqui vai ter uma gaveta. Não vou querer a cura. Daí a gente entra aqui ó. Já virando pra esquerda. E vamos segurar X. Vamos passar por essa porta aqui. Por essa daqui também. Chegando aqui já vamos apertar touch. Clica nessa foto. E ritual pré-espetáculo. Daqui mesmo. Só esperar. Aí já sincronizamos automaticamente o X. Porque a gente já tava posicionado no lugar certo. E agora é só esperar aparecer o elemento de enredo. Vai demorar bastante isso aqui pra aparecer o elemento. Mas não podemos avançar sem esse elemento. O elemento. O elemento. Não. O looking view was perfect for this. It said to be haunted. Dark stories about. Murder. Death. Suicide. Supposedly an actual cult once performed an unspeatable ritual to summon. Something in the ballroom. Did we summon the same thing? Caption to something horrifying. Beleza, conseguimos o elemento, agora vamos vir pra trás Voltar pelo mesmo caminho Virando aqui pra direita E agora vamos reto só pra eliminar o inimigo Que vai tá aqui, senão ele atrapalha a gente posteriormente Tá logo aqui, ó, vamos quebrar a barreira dele Dá uns tiros, boa, daí a gente vira aqui pra direita, tem outro inimigo ali Certo, e aqui vai ter mais uma palavra de poder, bem aqui em cima Esse daqui é um pouco bugado, não é pro centro que a gente tem que mirar, e sim pra essa ponta aqui, ó Boa, conseguimos, vamos apertar touch Clicar aqui em palavras de guerra E agora aqui, pintando o set Beleza Agora vamos virar aqui pra esquerda Passar por aqui E entrar neste quarto aqui, ó 216 É difícil falar esse número rápido Agora vamos vir pra essa escrivaninha Pegar essa chave E agora passar por essa porta aqui, ó Daí a gente vai virar aqui pra direita E utilizar essa chave Neste quarto aqui, ó Só apertar X Chave do quarto 209 Daí a gente vai entrar virando aqui pra esquerda pra abrir essa gaveta Vamos ver se tem algo Pra mim até que teve Não quero a cura Beleza Agora vamos vir aqui, ó, pra essa parede Pegar este mapa E agora vir aqui pra trás pra pegar mais uma gaveta com recursos Certo Agora vamos sair deste quarto Já virando aqui pra esquerda Passar dessa porta aqui Virar aqui pra direita E nessa área clara Bem aqui em cima da mesa vai ter uma chave Vamos pegá-la Importantíssima Daí a gente vai sair dessa sala em direção a este balcão E olhar pro teto dele Vai ter mais uma palavra de poder Boa, pegamos Vamos apertar o botão touch Importantíssimo Vamos vir em palavra de coisas E agora upar bolso mágico Pra upar nosso inventário Daí a gente vai vir aqui pro meio do cenário Em direção a essa escada aqui, ó Vamos apertar o botão touch Clicar nessa imagem aqui E agora aqui em assombração O cenário vai ser reescrito Boa, vamos subir essa escadinha E vamos virar aqui, ó De frente pra essa escrivaninha Porque daqui a pouco vai aparecer um eco A gente já vai estar posicionado pra sincronizá-lo Aí, sincronizou o eco Agora é só esperar o elemento de enredo aparecer Esse daqui demora bastante pra aparecer Mas infelizmente temos que esperar Não dá pra avançar na história sem esse elemento Onde o Devil rewrites reality While God is asleep O Devil was our star role I got a big time celebrity to play him And he was method acting the road to perfection He never broke character Always wore the coat mask His name was scratched out on the posters I don't know And who was this mystery celebrity? Let me guess Alan Wake? I wish I could tell you But turns out there were masks upon masks Quem ele realmente era, a coisa estranha se ele estava ao lado. Algumas das casas que me ajudaram o devido para tocar ele. O Sr. Scratch é o devido. Ele foi nascido para tocar o papel. Conseguimos nosso elemento, podemos sair daqui pelo mesmo caminho. Só que inimigos surgirão, então vamos pegar aqui o sinalizador. E utilizá-lo aqui mesmo. Vou eliminar só o inimigo que estará aqui no caminho. Que é este aqui. Boa, agora vamos sair correndo aqui por este corredor até o final. Claro que eu não iria eliminar todos aqueles inimigos, não vale a pena. Chegando aqui no final do corredor, vamos virar para a direita. E salvar o jogo aqui nessa cafeteira. Vou apertar X, só para salvamento rápido. Daí a gente vai vir por essa porta. E já estamos próximos de mais um coletável. Só sair por essa outra porta aqui. Daí a gente vira aqui para a direita. E direita de novo. Vamos interagir com essa porta à frente. Apertar X. Chave do quarto 101. Daí a gente vira aqui para a direita. E aqui que está nosso coletável é essa TV. Na frente dela vamos apertar o lado esquerdo do touch. Vir no símbolo da TV. E ali está o nosso coletável que é a jornada do escritor número 5. Só fechar. Agora a gente vai vir aqui para trás. Para pegar essa maleta. Para pegar os recursos dentro dela. Só não vou pegar a cura. Beleza. Daí a gente vai sair deste quarto. Pelo mesmo caminho de onde a gente veio. Virar aqui para a direita. Direita de novo. Chegando nessa área. Vamos apertar o botão touch. Clicar nessa foto aqui. E agora escolher o diabo. O cenário vai mudar. Daí a gente já vira para trás. Vamos pegar o sinalizador. E utilizá-lo aqui. Teremos que eliminar três inimigos. Vamos eliminá-los. Boa, eliminamos os três. Agora vamos subir essa escadaria. É uma longa escada para subir. Vamos ter que subir até o final. Não é necessário fazer esse eco. Só se vocês quiserem. Chegando aqui. Vamos virar para a direita. E seguir por este corredor. Até o finalzinho. Chegamos no final. Vamos virar para a esquerda. E agora aqui para a direita. Passar por essa porta aqui. Agora vamos só esperar. Um eco vai aparecer lá na frente. Apareceu. Vamos mirar com a lanterna. Boa. Conseguimos sincronizar o eco. Agora é só esperar aparecer o elemento de enredo. Também necessário para avançar. Só que junto com o elemento. Vai aparecer um boss. Ele vai correr atrás da gente. E ele dá hit kill. Só que para a gente fugir dele. Tem que correr por um caminho específico. E é claro que na hora eu vou mostrar este caminho. Beleza? Senão vocês vão ficar morrendo para ele. E voltando toda hora para esta parte. O escritório original do jogo. Ele foi com esse misterioso escritor. E as... Mews. Ela estava ficando na sala de 108, onde o suicídio aconteceu. O set do final scene, certo. O devido vem, uma força inestável que se caia no hotel através de cada scene, executada com uma maestria devastadora. E tudo, levando a ele, encontrando a sua missão. Acabou que ele conhecia a ela. Ele só se reuniu na sala de descanso para chegar a ela. Para o suicídio. Agora virar para a direita. Direita de novo. Só reto por enquanto. Daí a gente vem para essa área clara. E conseguimos fugir. Daí a gente só vai reto agora. Virar aqui para a direita. Entrar aqui. E nessa areazinha aqui, vamos apertar Touch. Vir aqui nessa imagem. E clicar em Clímax. O cenário vai mudar. Boa, vamos só para frente por enquanto. Aqui tem que ir devagarzinho, porque não dá para ver muito. Daí a gente vem por aqui. Não, não no sofá. Passar por essa porta. E agora vamos clicar aqui na maçaneta da porta. É só entrar por ela e interagir com isso aqui. Vou segurar a bolinha. E conseguimos concluir mais um capítulo. Vamos ganhar um troféu por isso. É só apertar X. E conseguimos aí o troféu por concluir o capítulo 4665. Agora vamos voltar pelo mesmo caminho de onde viemos. Chegando aqui, vamos virar para a direita. E pegar este caminho principal aqui, ó. E ir reto até chegar na rua. Vamos lá. Só passar por essa porta. Chegando aqui na rua, vamos virar aqui para a direita. Atravessar a rua, passando entre esses carros. E chegando aqui, vamos olhar lá para cima, que é onde tem uma palavra de poder. Vamos mirar com a lanterna. Boa, conseguimos. Vamos apertar TOUCH. Vira aqui em palavras de ajuda. E o par portador da tocha. Muito útil. Daí a gente vai voltar para a rua. Seguir por aqui. Virar para a direita. E agora ir curvando para a esquerda. Vamos entrar nessa praça aqui. E ir reto até aquele hotel logo à frente. Daí a gente vai entrar aqui no elevador. Interagir com o botão. E esperar. Beleza, chegamos. Agora vamos vir aqui, por essa porta da esquerda. Virar para a direita. E vamos ter que ver aqui onde está essa TV. O certo seria assistir até o final. Mas chegando perto dela, dá para segurar a bolinha para cortar. Daí a gente vai vir aqui para a direita. Vamos ter que ver outra TV. Que está aqui neste quarto. Chegando pertinho, dá para cortar também. Certo? Daí a gente vai sair deste quarto. Vindo aqui para a esquerda. Essa daqui também a gente vai ter que assistir. Só cortar. O caminho está atrás dessa TV. Vamos vir por essa porta. E aqui também a gente vai cortar. Segurando a bolinha. Agora vamos segurar a X. Vou cortar essa cutscene. E aí está o troféu por concluir o capítulo Return. Vou apertar X. Vou cortar essa cutscene. Agora vamos esperar o diálogo dele. Para poder interagir com essa máquina de escrever. Beleza, vamos interagir. Cortar essa cutscene. Só que o jogo ainda não salvou. Então vamos vir por essa porta aqui. E salvar nessa cafeteira. Pode ser tanto salvar rápido. Quanto manual com triângulo. Vou salvar manualmente. Está salvo. E é claro que a gente vai continuar apenas no próximo vídeo. Vou mostrar para vocês a porcentagem de troféus que nós ficamos. Estamos com 83% no total. Sendo que os troféus que nós conseguimos neste vídeo. Foram esses aqui. Luzes brilhando. Toda a vida dele. Tudo em seu lugar. Em um hotel chique. E contada e recontada. Foram esses os troféus que nós conseguimos. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram já deixa aquele like baroto. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. É só um cliquezinho. Não custa nada. Mas me ajuda muito. Valeuzaço. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. E tchau.